Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais, 4 vezes mais que as outras lonas E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca Lona e Ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar 4 vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca de lona E também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras Nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta Então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília Brasília inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina Mas cobrir o preço de lona encerrada em qualquer lugar Chega, desconto a R$ 1.000, R$ 1.200, é o mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro E o caminhoneiro ajudar a nós A polícia que eu lembro a ver ressentimenti Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me quer? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Não tem a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar O horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro cérebro é que eu vou É o que eu disse Eu te convido pra dançar Ô, Guizardo, tô chorando aqui com os comentários de vocês E também No último vídeo Obrigadão pela força Daí, dao, safadão Aceleraram Aceleraram igual louco Descarregaram já na Bahia Chegaram lá às 5 horas da tarde E daí O cara deixou O safadão tinha dois paletezinhos Tão vendo aqui dando os coraçãozinhos Os comentários pra vocês O safadão tinha dois paletinhos Hoje é quarta Hoje é quarta, né? Amanhã é quinta Hoje é quarta, é Descarregaram Antes saiu daqui Só caiu direito Ele e o barão Aí descarregaram O barão era uma entrega O safadão era duas Descarregaram O safadão descarregou uma entrega A outra era dois paletezinhos O safadão chegou 5 e meia No material de construção Disse que o dono Bem arrogante Nojento Nojento o dono O dono falou Pra que tu foi Descarregar no outro Antes pra que tu não Veio aqui em mim Mais dois paletinhos O cara tem piadeira também Diz que bem nojento O safadão falou, né? E falou, né? Não, não Vou descarregar só amanhã Vou descarregar só amanhã 5 e meia E o cara fechava 6 Mas é assim, né? Tocaram direto Certo, tudo Mas tá bom Essa é a realidade, né? É a realidade Ninguém dá valor pra nós Ninguém dá valor pro caminhoneiro Pouquíssimo A gente dá valor pro caminhoneiro Bem pouquinho Obrigado por uma comentarização Do último vídeo Deus abençoe todos vocês Tô bom Tô bom A gente dá valor pra usar de outra Vamos, estamos aí com o trezentão Estamos com o bigodinho Bigodinho Homem do terror Cê tá maluco Cuidado, estamos aí Vou lá no Votorantim Vou lá no Votorantim Levar o trezentão aí Pra nós fazer estofaria dentro Deixar ele pronto Agora a cabezana Nessa linha Votorantim Depois vai pro posto de mola Depois daqui Deixar a parecida Me iluminar Que eu fico Botar as rodinhas de ilumina Que a alustria já vai ficar pronta No final de semana Daí tô Comendando os embleminhas Tudo original Vou fazer dentro agora aí, né? Já peguei o cidrezão aqui do Do vaguinho Do DJ Magna Fica doido Votorista Bora que bora Tem uma novidade boa Do Titanic pra vocês, galera Depois no outro vídeo Já vou falar Novidade boa mesmo Tá bom O tubarão da de ouro Fica com Deus Uma senhorinha Deixem seus comentários Que agora eu aprendi a escrever Nos comentários Instagram eu sei Quando vocês pediram Eu não sei A Isabela tentou me ensinar Eu não sei Daí não adianta Eu não sei Agora nos vídeos eu sei Daí eu sempre escrevo lá Tá bom, tubarãozado? Tudo na de ouro Tudo de bom? É Duas 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 Música Jalala in the morning Jalala, ya la la, ya la la in the sunshine Jalala, ya la la la, ya la la in the evening Jalala, ya la la la, ya la la la, ya la la luz Demorou mais ver, demorou mais ver Demorou mais ver, demorou mais... Vamos lá, levar o bichão A toque, a ideia da chorinha, né, exato? Não adianto fazer pro cara que comprar, né, arrumar tudo Eu demoro, demoro, porque também não tem dinheiro, né Mas o cara que compra só trabalha, graças a Deus Meu Deus, senhorinha, e o trezentão, ó Levantar a casa, oito marcha Verdadeiro, motorinha Ai, é assim mesmo, né, de cura, velho Levantei o bitruc, né, pula demais, né Trezentãozão, cê dá, é doido Bora, sem embriagem, tá? Aí, sem embriagem, ó Bora, sem embriagem, ó Pé de vasinha, cê dá, é doido E aí, gurizada, tá aí, ó Tá aí, comprado, ele compra sempre caminhãozinho, bom, né Bom pra trabalhar, né, cara? A gente sabe por nós, né? Sempre quando nós ia negociar algum caminhão Nós ia negociar algum caminhão, cara, sempre quer pegar um caminhãozinho o quê? Bom de pneu, né, gurizada? Bom de pneu, manutençãozinha em dia pro cara pegar e trabalhar Então, Deus nosso chá, Preciso, tá me dando a oportunidade de eu arrumar um caminhão bom pra eu vender Entendeu? Que pra mim é um sonho Coisa que eu nunca pude fazer Não é verdade? Coisa que eu nunca pude fazer pra nós Ter um caminhão em dia de freio, ter um caminhão calçado de pneu Ter um caminhão com a estofarinha toda bonita dentro e coisa Eu tive, tive, eu, mas aí tudo no decorrer do tempo, né? Não é fácil Mas daí agora, digamos assim, entre o parede é um pouquinho mais fácil pra eu arrumar Eu não sei, tá me dando a condição de eu arrumar pra deixar Filéu o caminhão, né, gurizada? Para comprar, vem pegar o caminhão só pra trabalhar Entendeu? Tá bom tomar uma azara? Bora aqui, bora Daqui a pouco já, dá uma 1.5.6 Ô, gurizada, aparelho pra bater aqui no... Sete Araras 5.12, olha A vista vai ser quanto, Pedro? 5.0.49 Vai te ver, não, gurizada? Foi parar onde, né? Estamos aqui com o frentinho Tem um abraço pra todos os frentinhos do Índio Belo Brasil Como é que é teu nome? Daniel, né? Daniel, escuridão bonita aí, sorrindo bonito Você tá doido Não sei o que tá feito, né, gurizada Cê tá doido, não sei o que vai virar, não Ai, meu Deus do céu, né Só tem trezentão aí também, só Tá aí, pai, só o ouro? Como é que é o... Tá aí, garanhão? Só o ouro? Ó, ele fica... Olha, ele fica... Aí, ó Nossa amiga, o cabelo aí... É, nós É, vai isso aí, tá bem Vamos lá no botanagem Levar o canalzinho que nós tá caminhando, né? Beleza, vem aqui no barulhinho Fica... Só o ouro, então Abraça tudo assim, cheira, gurizada Valeu, rapaziada Dá um abraço aí Valeu Valeu Meu sonho é um cavaiac assim Eu vou passar pra você Cuidado, não Que valor? Ô, cuidado Então, o que eu sempre falo, né Agora eu vou lá pra botanagem Levar o caminhão pra fazer a safaria dele Aí depois leva pra poste de mola Não sei o que... Olha o cavaiac, vamos fazer um vídeo de vídeo Olha que cavaiac, tá vendo? Lá do Lili Belo Curitiba aí Ó, o Tubarão Como é que é teu nome? Guilherme Tá quebrado? Que que deu isso? Eu sou no eletricista Deu um contato bom pra mim Vem agora, o cara vem aqui arrumar Vou arrumar... O cara já vem agora aqui arrumar Eletricista já arrumei bom em Leme Pra o arrochar Vou dar um abraço aí pra galera aí Da Jota, Elite aí, ó Alô, Tubarão Dado Vou arrumar o telefone agora Isabela, acha aí no telefone do eletricista Leme, tá escrito Saindo aí, ó, aí a galera dos novinhas Tchau, Isabela Galera dos novinhas Galera dos novinhas Tá cheio o setzão e aralho Cê tá doido, motorista Que porra Ai Rodovia Anguera Rodovia dos Playboy Cê tá doido Ah, olha lá Que trinta e quatro mais linda, Curitada Olha que balão, ué Pegadão arrumado, hein Olha que trinta e quatro lá também, Curitada Que conjunto arrumado Que conjunto arrumado E o Pipoca, sai daí, ó, Pipoca Coloca Red Bull no raccó Cê tá doido Um Ô, Curitada Nossa, coitada Quais horas se manda te falar, né O Tubarãozão É gente boa do Remezão Parei, mãe, ver se dá alguma coisinha E o... Tocou o rolamento esse dia Num mecânico ali em Ribeirão Preto O cara deixou enforcado Outra viagem A primeira viagem essa aqui Ele tava vindo, né O cara deixou enforcado E daí, o que deu? Manhou tudo esse rolamento Até a ponte de eixo Pra ir pro pau Dá pra vocês ou não, Curitada? Coitado, cara Seis pau de frigir isso Não é fácil, né Cê tá aí, tô... Ó, aquele doidão da FHzão ali Rapaz, ele tem um freio motor Cava dentro Não é FHzão Doido, viu, Curitada?